Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para mais uma análise dessa vez do Whey Protein da Midway. É uma marca famosa, a gente encontra em várias lojas e eles têm aqui três opções que eu estou vendo no site. O Whey to Go, o concentrado e o isolado. Vamos analisar cada um deles, ver os prós com outros benefícios, se vale a pena o custo-benefício em comparação com outras marcas. Enfim, uma análise completa, fria e totalmente racional sobre o suplemento. Bora lá! Bom, então o Whey to Go aqui, 14 gramas de proteína em 300 ml. Eu sempre digo que esses Whey Protein em miniatura, eles nunca compensam financeiramente, porque eles são muito mais caros do que se você comprar um pote. É o que eu sempre recomendo. Cara, compra um pote, compra uns potinhos nas lojas de R$1 e separa. Vou colocar 30 gramas aqui, 30 gramas aqui. E você vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para onde for e você leva esses potinhos, aí você vai no bebedouro, coloca água, mexe e manda para dentro. Ah, Vitor, o sabor não vai ser tão gostoso. Mas você vai querer pagar às vezes 10 conto num negocinho desse, sendo que o objetivo é ingerir a proteína, né? A gente tem que parar um pouco de romantizar, assim, essa questão de, ah, tudo tem que ser gostoso. Não, você tem que pensar no seu bolso e pensar na sua nutrição. Beleza, se não for a coisa mais gostosa do mundo, mas compensar, vale a pena fazer o esforço. Então, aqui o Way2Go, ele tem zero carbo, ele tem 14 gramas de proteína. Então, ele é realmente muito interessante, porque você está pagando por apenas proteína. Então, realmente eu achei legal. Só que a gente tem que ver a questão do preço. Vamos ver aqui, eu cliquei para comprar na loja. Sai R$14,90. Olha só, R$14,90. Se a gente for pensar em resultado mesmo, compensa muito mais. Você tomar leite puro, que você vai alcançar também o mesmo tanto de proteína. Vai ter um pouco de açúcar, vai? Mas se você encaixar na sua dieta, não vai ter azer prejuízo nenhum. Do que você gastar R$14,90 para ter esse suplemento, que vai, no mês, te custar... Vai te custar R$450, né? R$450 conto. E que assim, dá para fazer uma compra do mês com esse valor e você vai estar ingerindo 14 gramas de proteína por dia. Então, entende? O custo-benefício não vale. Mas vamos lá, vamos continuar. Whey protein de baunilha, tá? Whey protein de baunilha, então, 900 gramas o pacote. E em cada porção vem 22 gramas. Agora a gente precisa saber quanto que significa cada porção. Cada porção significa 30 gramas. Beleza, então bora lá. 3 gramas de carbo. Beleza, ok. Está dentro do que a gente vê na média do mercado. 22 gramas de proteína. Está um pouquinho abaixo, assim. O ideal é que fique aí na casa dos 24. Mas é uma diferença irrisória. 2 gramas de proteína não vai matar ninguém. Ou seja, dá para a gente relevar. Gordura está dentro. 2 gramas também é uma coisa que a gente vê assim no mercado. Ou seja, é um whey protein bom. É um whey protein que você pode tomar tranquilamente, encaixar na sua dieta, nos seus macros. E vai entregar o que você precisa. Agora vamos ver se o preço vale a pena. Eles estão vendendo o pote a R$149 e você ganha junto uma mochila. Olha que legal. Não é uma mochila, é uma sacolinha. Jean bag que eles chamam. Então, pensando em custo-benefício, não é o melhor custo-benefício. Mas está dentro um pouco da média de mercado. Você compra um whey bone da Integral Magic por R$120, da Max Titanium por R$130, da Probiótica também por uma faixa de R$130 e poucos. Da Ducks por R$169, então está dentro da faixa de mercado. Ou seja, é um whey protein que se você quiser gastar um pouquinho, você vai estar gastando legal. 10 vezes de R$14,99 fica até que acessível, olha só. Mas se você pensar em economia pura mesmo, o da Growth compensa mais. E também o da Health Time compensa bastante, tá? Agora vamos analisar o isolado deles. Vitor, o isolado vale a pena? O isolado ele realmente tem uma tabela nutricional melhor. Isso é indiscutível. Porém, a gente tem que analisar o custo-benefício. Por quê? Porque nunca vale a pena você comprar o isolado pensando em tabela. Porque apesar dele ter uma tabela melhor, apesar desse isolado não ser tão melhor assim a tabela, ele ter um pouco mais de proteína só, apesar da tabela ser melhor do isolado, ele só vale a pena se a pessoa tem intolerância à lactose. Porque o concentrado tem lactose e o isolado não. Essa é a única vantagem. Se você não tem problema com lactose, você come queijo, toma leite de boa, não dá gases, não dá diarreia, nada, não tem por que você trocar pelo isolado, tá bom? Porque olha a diferença de preço. A gente viu lá, R$149 o concentrado. O isolado não está disponível, olha só que triste. Mas o isolado fica na faixa de R$160, R$180, R$200, R$220, depende muito da marca, tá? Então o isolado não vale a pena pensando em custo-benefício. Quer comprar o Whey da Midway, se você não tem problema com lactose, vai no concentrado, tá bom? O preço está dentro do mercado, não é o mais econômico, mas também não é o mais caro, então fica numa faixa intermediária. Você ganha a bag deles, né, que pode ser legal se você gosta de colecionar. E a tabela é boa, é uma tabela factível, tá? Para o Whey Protein concentrado. E esse é o meu veredito final. Qualquer dúvida, então, só mandar aí nos comentários. E qualquer outra pergunta, manda lá também. Se inscreva no canal para continuar recebendo os vídeos. E dê uma olhada na playlist que tem mais Whey Protein, mais marcas que eu estou analisando aí para você fazer a melhor escolha. Forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.